Fala, galera do YouTube! Muita 2 Vena com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho da nova camisa do Botafogo, o Fogão, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, mano, antes de falar da camisa do Botafogo e mais uma camisa surpresa que só aqui no canal Muita 2 Vena que você vai conhecer de primeira mão, vamos pro intervalo comercial e já voltamos com essas duas camisas topens aqui pro canal e como também eu consegui adquirir essas duas camisas com o precinho top, mais baixo do Brasil e com frete grátis e sem taxas da alfândega. Então vem comigo e salva! O que é o que você está? Nós somos VENOM! Galera, antes de mostrar as camisas que chegaram pra mim aqui, são duas camisas, uma do Botafogo, do Fogão, do meu pai. Eu trouxe pra ele porque merece, né? Quem quer ganhar um presente do Dia dos Pais? Como o Dia dos Pais está chegando aí, vou trazer pra ele uma camisa do Botafogo e vou fazer uma surpresa do time do coração dele, beleza? O glorioso Botafogo. Então a camisa está aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui do ladinho. Olha só que legal! O nosso grupo do WhatsApp, onde você vai conhecer várias pessoas que estão comprando justamente essas camisas tailandesas de primeira linha, de ótima qualidade. Olha que legal! Todas essas pessoas aqui estão lá no nosso grupo e ainda além de comprar a camisa do menor preço, um site com desconto do canal MT2Vendo, que você pode usar o cupom do canal M32, ter desconto, frete grátis, é isso mesmo, ainda pode personalizar, mano, com o seu nome, o seu emblema, seu número, do jeito que você quiser. Olha que bacana! E olha tanto de camisa que lá no grupo você pode estar vendo a camisa que você quer comprar e trazer diretamente da Tailândia, da Europa, diretamente pra sua casa no menor preço, beleza? Então, ó, gostou? Tá gostando do nosso grupo do WhatsApp? Então, ó, segue aqui o nosso grupo do WhatsApp no link que eu vou deixar pra vocês na descrição. Entra lá porque além de você poder comprar e conversar direto com outras pessoas que compraram e tiveram várias experiências bem bacanas, você também vai participar de sorteios bem legais de camisa e também rifas de camisa, de conjunto, bem bacana. Galera, então entra aí nesse grupo aí que eu vou deixar no link na descrição pra você participar do nosso grupo do Jay Jerison das camisas tailandesas, beleza? Então, chega de enrolação, cheio de copraganda e vamos pras camisas! A camisa no fogão eu vou deixar pro último porque a camisa surpresa é do meu amigo, meu queridíssimo colega de trabalho, o grande Messi, o Leonel Messi, mano, que foi pro Miami, cara. Ele tá usando agora a camisa rosa, que é a camisa de segunda ou primeira, agora nem lembro mais. Não, é a primeira. A rosa é a primeira. A preta com rosa é a segunda, né? Tipo, é a camisa de yoga fora. Vamos dizer assim, como a camisa é bonita, cara. Eu tô usando aqui a camisa da Puma, né? Do Borussia Dortmund. É, da Puma, bonezinho da Puma. Pra combinar. Mas a camisa que chegou foi essa aqui, ó. Do Leonel Messi, cara. Eu pedi a número 32, já com meu nomezão. Obrigado, J.J.R. Você aí tá sempre trazendo várias camisas top. J.J.R.Pens, MLS, ou caraca, velho. Que camisa linda. Olha que bonito. Internacional futebol club. Olha só. Miami, Miami, Miami. Eu me amo. Muito legal, né, cara? Olha só. Adidas, bem legal os alto relevo aqui. O detalhe bem bacana na camisa da Adidas. Muito bonita. A camisa é 2023, tá? 2024 aí. Da grande... Esse grande time, essa grande seleção aí, que é o time do Messi, e o Miami, lá dos Estados Unidos. Olha que bacana, né? Freedom to Train. Bem legal, né, cara? Olha que bacana. E eu consegui no 3XL, que a camisa do pai, que fica bonita, que fica top, que fica legal, que fica bonita pra caramba. E... E... Que vou usar. E... Vou jogar com ela também. E... Vou passear também. E... Caraca, eu tô muito feliz, caraca. Editor, manda. Vamos, vamos, vamos. Vamos colocar a camisa, mas vou tirar esse aqui. Porque o mundo tá meio dolorido. Mas antes de tirar, fazer a mágica, eu vou tirar esse bagulho aqui. Beleza? Então, vamos lá. Editor, um, dois e... Uou! Caraca, mano. Que camisa maravilhosa. Ficou perfeita. 3XL pra mim é top. Vai pro campo, vai pro jogo. E eu gostei demais. Eu adoro preto. Preto com rosa. Bem bacana. Top demais. E aí, GDS... Galera, se você gostou, mano, usa o link aqui, ó, da descrição. Usa o cupom do canal M32, você vai ganhar o frete grátis. Beleza? Mais desconto. E aí, você pode ir lá, querer personalizar, pagar as personalizações, o jeito que você quiser, o jeito que você... Vai no link da descrição e entra no nosso grupo do WhatsApp, cara. É importante você estar participando desse grupo aqui. Fechou? Então, bora pra camisa do fogão. Galera, aqui tá a camisa do fogão. Você vai conhecer agora, de primeira mão, a nova camisa do Botafogo, que é da patrocinadora da Riboc, cara. Bem legal. A camisa do Botafogo tá muito chique. Meu pai é grandão também, vai servir pra mim. A camisa é bem bacana. E eu achei muito bonita a camisa do Botafogo. Agora, a nova patrocina aí da Riboc. Esse tava sem patrocinador, né? Power Match. Bem legal. Olha o sim da Riboc, bordadinho. Olha que bacana. Tem mais alguma coisa? Não tem. Ó, essa é do 2XL, beleza? A estrelinha do Botafogo solitário aqui. Pedi sem precisão de ação mesmo, não vai ganhar de presente. Tem que eu gosto de muita papagaiada. Vai ganhar um presentão aí no dia dos pais, cara. Que legal, hein? Gostaram da camisa do Botafogo? Agora, do nosso novo escudo aí, já do novo patrocínio da Riboc. E aí? O que vocês acharam? Gostou mesmo? Então vamos vestir, né? Vamos ver como é que fica no corpo a camisa do fogão. O glorioso, do tamanho 2XL, beleza? Vamos lá. Um, dois... Uou! Fala, galera! 2XL, irmão, não tá legal. Essa 2XL, pra mim, ficou muito apertada. Tá baby look demais, irmão. Meu pai é grandão, barrigo e gurdão. Não vai ficar muito legal, não, hein, cara? Mas, tá aí, 2XL, então você que vai comprar a camisa 2XL do Botafogo e da Riboc, mano, não vai servir. Tem que comprar maior, 4XL, 3XL. Então, essa aqui, felizmente, não ficou muito boa, não. Beleza? Camisa do fogão. Não achei tão perfeita assim. Tá aqui o escudozinho da Riboc. Não estão seguindo a lista aqui, mas é porque a camisa não é pra seguir a lista, né? a manga é assim mesmo. Eu achei, acharia interessante se vier seguindo aqui, aqui também. Uma manga toda preta, mas é assim mesmo. A camisa do fogão tá aí pra vocês, o novo patrocinador do Botafogo, a Riboc. Segue o líder, hein? Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A 2023, mano. Minha camisa tá com o meu pai de presente do Dia dos Pais. Beleza? Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. Se inscreve no canal e deixa o like aí e já segue a gente no nosso grupo do WhatsApp pra você comprar essas camisas e participar dos sorteios. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. Tchau!